Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Fala pra mim, você sabe onde é aplicada a manutenção predial e quem é que precisa dela? Pra poder ficar mais fácil o entendimento, eu vou separar essa questão em duas. Primeira parte, onde é aplicada a manutenção predial? Eu penso o seguinte, todo e qualquer empreendimento, independente da finalidade dele, seja um prédio residencial, comercial, galpologista, tanto faz, todos eles possuem as mesmas características, você tem a parte elétrica, hidráulica, civil, ar-condicionado, então desde lá de cima, do ponto do SPDA até a sua bomba do subsolo, tudo precisa passar por manutenção. Respondendo de forma mais simples e direta, onde é aplicada a manutenção predial? Em todo o seu empreendimento, em toda a sua edificação. A segunda parte agora, quem é que precisa dela? A resposta é tão simples quanto a primeira. A função básica da manutenção predial é garantir a saúde, segurança e o conforto do usuário, bem como a funcionalidade da edificação. Independente se o seu prédio é um comercial ou é um residencial, todos eles precisam garantir a saúde, a segurança, o conforto do usuário e a sua edificação precisa funcionar corretamente. Então, quem é que precisa da manutenção predial? Todo mundo, todos os empreendimentos, todas as edificações precisam dessa ferramenta. Você, gestor, facilis, administrador condominal, use e abuse da manutenção. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveita, já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Clica no sininho para ser avisado toda vez que eu de novo. Curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Forte abraço, até a próxima e fui!